Tá muito feia a coisa, tá difícil segurar a lágrima, mas não vou cair Renan Cunha e todos os tucanos fazem minha cama e eu ainda tô aqui Mulher sapiens tem poder, escreve aí Chego em casa, dou de cara com sua foto, seu sacana me largou sem me ajudar E eu penso, encontro outro, apoio logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto